Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João Domingos Tudo. Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, pessoal, a gente vai ensinar para vocês como que faz um orçamento num Samsung A71 que não está carregando. Esse modelo aqui, pessoal, é um modelo bastante conhecido por vocês aí na questão de defeito de carregamento. É um aparelho até top, tá? Muito difícil de dar problema na placa. A costuma dar problema se molhar, se cair, tá? Ou até mesmo se, talvez, der um curto no carregador. Mas fora isso, é um celular muito bom, tá, pessoal? A gente vai desligar o aparelho aqui, tá? Botão menos e botão power. Vamos ver se ele vai desligar ou vai pedir senha. Ok, desligou. Vamos aquecer essa tampa aqui. Vamos analisar, ver se vai precisar trocar a placa de carga completa, tá ok? O cliente aí precisa do aparelho um pouco mais rápido. Então, ele optou por fazer a troca da placa completa, a primeira linha original, tá ok, pessoal? Essa placa nossa, ela carrega turbo, tá ok? Então, bora aquecer essa tampa aí e retirar o mesmo. E aí Tchau, tchau. Tá ok galera, tampinha aquecida, vamos pegar aqui agora a nossa espátula, alquisopropílico e vamos aquecer a espátula e retirar essa tampa aí. Ó, feito isso, a gente vai pegar uma espátula de plástico, vamos colocar debaixo da tampa e vamos jogar alquisopropílico e vamos arrastar pro lado até soltar essa tampa aí, tá ok? Ó, parece que esse aparelho já foi aberto, posso citar muito errado também, tá gente? Mas essa tampa ela tá bem mais dura de retirar do que quando tá com a cola original. Ó, realmente essa tampa não foi, nunca foi mexida. Aí ó, retiramos a tampa, tá gente? Ó, e agora a gente vai retirar esses parafusos aí, tá ok pessoal? Deixa eu fechar a janela aqui pessoal, pro barulho ficar menor. A gente trabalha na galeria, né pessoal? Então o barulho aqui sempre vai ter. Opa! Ok gente, o aparelho já está aberto. Vamos pegar aqui no cantinho e levantar, retirar aqui esse flash aqui do SIM card, tá ok? Tem mais um parafuso aqui gente. Aí ó, perfeito. Retiramos aí a carcaça, desconectamos o flash da bateria, vamos retirar o flash aqui do display ó. Então aqui com a bateria já solta, você já pode tirar com a espátula de aço ó, tá bom? Então, tiramos aqui esse flash também, desconectamos o flash da biometria, tomar cuidado e vamos retirar esse parafuso aqui também, tá pessoal? Na verdade essa placa aqui ó, na verdade essa placa aqui ela não tem parafuso, então a gente não, pra mim esse parafuso estava conectado na placa de carga, mas não está. Então aí ó, essa plaquinha ela foi molhada, como vocês podem ver ó, tá oxidada, tá vendo? Vamos pegar uma placa original primeira, uma primeira linha China né, turbo, essa placa aqui ela tem mais componentes que as outras que vende por aí, tá vendo? Olha, ela é bem parecida com a original tá gente, vamos colocar aqui no aparelho, na verdade esse aparelho não é o A71, ou essa placa aqui veio errado tá? Vamos pegar outra plaquinha aqui pra ver se não está errado Aparentemente esse aparelho aqui é o A70 Vamos ver aqui Vamos ver se a placa estava ali na, estava errado Não, não, não é a plaquinha ó, não encaixa, tá vendo gente? Vamos ver se a placa aqui Vamos ver se a placa aqui A placa está na carete A placa Legenda por Sônia Ruberti 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 Aí ó, já mostrou carregando Na fonte pra mim está dando 2.0 amp Vamos ver se vai subir aqui Aí ó, a plaquinha deu certinho O conector foi perfeito E agora a gente vai fechar o aparelho Vamos desligar aqui o cabo Colocar aqui a antena Perfeito Vamos fazer o seguinte pessoal Vamos pegar um pedaço de dupla face E vamos colocar em cima desse conector Da bateria Em cima do conector do flat Esse conector como ele é muito grande Se o aparelho cair ele tem risco de soltar Tá ok, tudo certinho Vamos fechar o aparelho Tirar o prafuso que caiu aqui em cima Aí ó, certinho E aí 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 Ó, perfeito Certinho Vamos colocar o carregador Aí ó Carregando E vamos fechar o dispositivo Como vocês sabem Eu faço a colagem da tampa Com a cola B7000 Certinho Gente, é só colocar aqui a tampa No lugar Perfeito Aparelho aí Carregando Conector de carga Trocado Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E deixe seu like Valeu Fiquem com Deus pessoal Tamo junto Pronto